Da Recopa Gaúcha, Glória e Grêmio se enfrentam no estádio Altos da Glória, em Vacaria, no Rio Grande do Sul. Lembrando que é jogo único. Em caso de empate, teremos pênaltis. O Glória foi o campeão da Copa FGF, a Copa da Federação Gaúcha, né? Que movimenta ali o estado e todas as equipes durante o segundo semestre. E o Glória conseguiu de uma forma inédita pela primeira vez o título dessa competição. Imagens ao vivo do estádio, expectativa de um grande público para acompanhar esse jogo. A torcida do Grêmio recebeu o seu time na chegada do ônibus com muita animação, muita empolgação do Grêmio jogando no interior do estado do Rio Grande do Sul. E do outro lado, o Grêmio está na competição. É o atual campeão, inclusive, né? 15 graus nesse momento, está na competição porque foi o campeão do gauchão do ano passado. Vale não confundir, hein? Está nessa final por conta do título conquistado contra o Internacional no ano passado. Então, por isso, hoje, Glória e Grêmio se enfrentando. Vale título, é dia de decisão aqui na tela do Premier. Estarei nessa com o Lédio Carmona, também com o Ricardinho, mas antes a gente vai... Autoriza o árbitro! Meio recupera o Glória no contra-ataque, o João Paulo está lá na frente, a bola é para ele! Parte para cima, parte para o ataque, o chute de longe! O chute cruzado, ela vai passando à esquerda do goleiro! Gol no finalzinho. Jogada pelo lado direito, parte para cima o Grêmio, tentou o cruzamento, o primeiro! Elkson! Gol! Fez o Igor, bola alçada lá para dentro da grande área, o toque de cabeça! Olha o domínio do Thiago, colocou à frente para o Elkson, vai pintar o segundo para fora! Mais uma vez, chega com o... Bola aqui com o Campas do lado esquerdo, já olhou lá para o meio, vai pintar o cruzamento! Grêmio chegando pelo lado direito, tentando a jogada individual, caiu dentro da grande área, pênalti! Grêmio tem a chance de ampliar o placar na final da Recopa Gaúcha. Campas na batida, concentrado, perna esquerda! Gol! Hoje vale título, hein? O Grêmio está vencendo por 2 a 0, autoriza o árbitro mais uma vez! Bola rolando, trabalha com o Bajo. Thiago coladinho nele, Bajo chute de longe! O tapa de mão direita do Gabriel! Thiago Santos dormiu na marcação agora, hein? Defesa do goleiro do Grêmio! E olha o Grêmio chegando, buscando o terceiro, balançado lá para a grande área de bicicleta! Gol! 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 Janderson! Na habilidade, na categoria! De novo para você, todo o lance! Vou levar mesmo e poupar alguns jogadores, é não! Bola aberta na direita, jogada linda do Grêmio, golaço! Jonathan Varela! Gol! Do Grêmio! Não sei se esse assunto está encerrado, não. Olha a bola, esticada na esquerda, o chute cruzado na saída do goleiro! Gol! Tchau! 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 Obrigado.